Música Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre o grupo de teatro Cártases. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o diretor do grupo e também o professor da Uniso, o professor doutor Roberto Gil Camargo. Roberto Gil, vamos assistir agora, logo no começo desse bloco, mais uma apresentação. Você sugere uma que foi a premiada, é isso? É, eu acho que é Aves, Ovos e Parafusos, que a gente ganhou o primeiro lugar no Festival Nacional de Teatro Universitário de Blumenau, Santa Catarina. Vários prêmios e tal, então foi a primeira peça mais premiada do Cártases, nessa nova fase de teatro mais experimental. E esse nome vem de onde? Esse nome foi sugerido pelo Ademir Feliziano, que fazia parte da montagem na época, e é um rapaz muito talentoso, um ator que todos conhecem e tal. E foi ele que sugeriu, eu não sei se ele sugeriu as três palavras, começou a sugerir, depois acrescentaram as outras, e eu achei interessante. Todo mundo achou, vamos colocar esse nome, Aves, Ovos e Parafusos. E a partir daí, essa peça abriu a trilogia, e com essa trilogia, todas as peças da trilogia tem três substantivos. Água, luz, clorofila, astros, patas, banana, parafuso, ave, enfim. Então vamos lá, acompanhe mais um trecho dessa peça premiada, lindíssima, por sinal. Tchau, tchau. 10 euros. 10 euros? Não, 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 não. 30, 5 euros. Oh, que é uma explotation, hein? J'ai um paru 3 euros. Oh, não. Precisa. Precisa! J'ai um paru 10 euros. Oh, não. Precisa! Agora, professora, acabamos de assistir Aves, Ovos e Parafusos. Elas fazem parte de uma verdadeira saga, uma sequência? É uma trilogia. É uma trilogia sobre a teatralidade, quer dizer, sobre o ato de fazer teatro. Então, a primeira, que é essa, Aves, Ovos e Parafusos, focaliza a relação do homem com a máquina, com a tecnologia. Então, tem um passarinho que quer voar, mas ele se transforma num robô. Então, a ânsia de liberdade existe sempre no homem, essa seria a verdade mais filosófica. E depois dessa daí veio uma outra, que era água, luz e clorofila, onde a preocupação passa a ser o tema, passa a ser a ecologia. E, mais recentemente, Astros, Patas e Bananas, que nós trabalhamos com a cultura e com a noção do tempo, de universo, do que está lá em cima, lá no alto. Então, formou essa trilogia da teatralidade que a gente chama. E para este ano, o que o senhor está preparando? Nós estamos ensaiando um trabalho novo, que ainda não tem um título definido, mas faz parte de um projeto que a gente está fazendo chamado As Quatro Estações, que é uma metáfora da vida. Inclusive, nós estamos lançando agora, já fizemos um seminário, um seminário de teatro contemporâneo no mês passado, reunindo várias pessoas de teatro, alunos, estudantes e tal. E agora, em maio, nós teremos quatro workshops também sobre esse projeto. Então, tem aulas de teatro, depois a gente vai poder divulgar quando já tiver mais definidas as pautas e tal. Mais um workshop sobre a infância, que seria a primavera. Depois, o verão, que seria um workshop só para adolescentes e jovens. O outono, só para adultos. E o inverno, que seria para terceira idade. Então, o projeto é sobre o tempo e a evolução na vida e tal. A peça vai girar sobre isso também. Falando em novos talentos ou a possibilidade, o Cartas, às vezes, ele tem um perfil, que o senhor falou, mas, por outro lado, o senhor está dando oportunidade nesses workshops. De repente, desperta no workshop alguém que já dá para puxar para o elenco? Acho meio difícil. Acho um pouco difícil, porque, como eu falei para você, o trabalho que a gente faz lá, nós temos quatro horas de ensaio, vai, num sábado. Duas horas quase é copo. Então, esses atores que vêm há cinco anos, eles têm muitas horas já, mas só de trabalho corporal. Independente disso, então, qual é a oportunidade? Porque o senhor trabalhou até com o teatro na terceira idade. Como é que foi essa experiência? Vamos falar do teatro da terceira idade. Como é que foi a experiência? Então, o teatro da terceira idade vai indo super bem. Nossa, está, assim, bombando. Eles não param de pesquisar, de estudar. Está me surpreendendo. Aí o senhor trabalha com outro perfil. É quase o mesmo perfil. Quase o mesmo perfil. A gente só não tem a mão do pessoal da dança, no caso da Janice e da Andréia, que só tem eu ali. Mas o método, o processo de criação é o mesmo. De repente, para tudo, um vai para o computador, outro vai para a música, outro não sei o quê, para figurino, para fazer a cena. Então, o texto também é produzido na hora. Então, o método é praticamente o mesmo. Só que é um pouco mais lento, porque a gente só faz um ensaio por semana, dentro do horário de aula e tal. Mas segue a linha do cáteres mesmo, do universitário. Agora, vamos falar do curso do teatro, arte e educação, que o senhor é professor hoje. Nesse curso, para ficar claro até para o telespectador, ele não forma atores, não é o objetivo. É formar professores de arte e educação e a Uniso tem várias modalidades. Tem música, tem artes visuais, tem a dança e tem também o teatro. É isso? É isso, exatamente. Agora, como é que é trabalhar no curso de arte e educação, teatro, que o senhor hoje é responsável? Esse pessoal vem do teatro ou esse pessoal vem com o objetivo de ser professor de teatro? As duas coisas. As duas coisas. Tem aqueles que vêm, no primeiro momento, eles esperam encontrar uma escola de formação de atores, e aqueles que vêm procurando mesmo um conhecimento maior, uma prática para poder aplicar em sala de aula. Mas, à medida que o curso vai se desenvolvendo, eles vão entendendo qual é o sentido, não necessariamente que a gente quer impor, mas que é o sentido que está aí no modelo do MEC e das escolas de ensino fundamental e médio, que pede um ensino da arte que possa servir na sala de aula para os alunos desenvolverem a sua potencialidade e tal, e que também possa servir para veicular informações através do teatro, por meio do teatro, veicular informações de ciências, de história, de português, ou da própria arte. Então, não é uma coisa voltada especificamente para a formação de artista. E como é que o senhor está vendo o resultado disso na prática? A repercussão disso nas escolas está retomando essa produção independente de teatro, esse teatro amador, mas esse teatro lá na escola do bairro, na escola, eventualmente despertando para vocações profissionais? É, eu estou sabendo de vários alunos, ex-alunos nossos, que já estão nas escolas que eles estão dando aula, estão fazendo até festival de teatro já, na escola, já com as classes e tal, para, numa época do ano, eles lançarem todos os trabalhos ali. E, nossa, são vários. De modo que a gente vai assistir nos próximos anos aí, acredito que, pelo menos aqui na nossa região, trabalhos interessantes e novos talentos que vão surgir, que, inclusive, poderão retornar e não vir para a universidade, para desenvolver melhor esse lado artístico. É a porta de entrada, professor Roberto Gil, para quem começa a fazer teatro na escola, o menino, a menina, eventualmente chegar para a televisão e para o cinema? É porque a escola é, fora a família, o bairro, essa molecada é na escola que eles podem mostrar. E há, inclusive, hoje, orientações da Secretaria de Educação do Estado de fazer com que os alunos sejam mais protagonistas na sala de aula, que eles produzam informações, que podem ser informações artísticas. Então, o rap, história em quadrinhos, teatro, imagem, fotografia, desenho, enfim, todo tipo de expressão artística, música, expressão artística, possa ser utilizada para os alunos e que se promovam apresentações, se promovam festivais, performances, na sala de aula ou em algum lugar do quarto, em algum momento da aula, para que eles possam colocar para fora essa quantidade de coisas que eles têm. Porque eles veem muito. Nós vivemos um mundo de tela. Antes era só televisão, 24 horas. Agora precisava de mais 24 para o computador. E de modo que a imagem é muito forte. E eles precisam dessa tela. Eles precisam voltar, ir para a tela, de alguma maneira. Eles precisam estar em destaque para eles mostrarem, darem o feedback daquilo que eles recebem. Então, a necessidade de se expor, necessidade de opinar, de dialogar, de estar presente é muito forte. E as orientações da Secretaria são muito claras nesse sentido, de propiciar um momento de abertura para o aluno poder se manifestar e se comunicar. Agora, essa dica, então, para quem quiser entrar na área, começar com o teatro da escola. Existem grupos, escolas de teatro em Sorocaba que são importantes, que são respeitáveis e respeitadas, aliás, e que pode ser também essa porta de uma eventual carreira profissional? Claro, tem várias escolas. Tem da Fundec, com o Mário Péssico, tem a do Teatro do SESI, tem até outras que eu não me lembro agora, a Gana de Otelo, que também sempre faz oficinas e tal. Então, além da Uniso, tem esses cursos livres de teatro que dão uma formação, que tem gente lá do ramo, do meio, que está cuidando e tal. Olha, a arte é muito importante para o mundo de hoje, principalmente para o mundo de hoje, que as pessoas precisam se comunicar, precisam estar informadas, precisam se colocar, se adiantar, elas não podem ficar tímidas, tímidas fechadinhas no mundo dela. Então, eu acho que a arte propicia esta forma de comunicação. A maior parte dos artistas que eu conheço é formada por pessoas tímidas, pessoas que têm dificuldade até de se colocar. Por incrível que pareça, você pensa, nossa, não, Desi Gonçalves era uma pessoa séria, uma pessoa não tímida, vamos dizer assim, mas muito fechada naquela, sabe, não era aquilo tudo que a gente pensa que fica gritando e fazendo piada o tempo todo. Então, o artista, ele precisa se comunicar e ele se comunica através da arte. E tem muitas pessoas que só encontram na arte a forma de comunicação. Muitas, muitos jovens e tal. Então, eu acho que realmente essas escolas são uma porta de acesso a essa... Essa é a área. Professor, quem quiser falar mais sobre teatro, conversar com o senhor sobre o teatro, a arte e educação, conhecer um pouco mais do seu trabalho, o senhor poderia disponibilizar um e-mail de contato? Eu acho que pode ser pelo próprio da Uniso, né? roberto.camago.uniso.br Tá certo. Professor Roberto Gil, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Sucesso e sempre o uso desse espaço para divulgar as suas ações. Obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.com.br Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!